Bom dia, boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, tá? O canal mostrando um pouquinho pra vocês aí do... Do bairro aqui, ó, Chakra Klabin. Bairro nobre aí, da Vila Mariana, tá bom? Mostrando um pouco pra vocês aí, esse bairro aqui. Chakra Klabin, viu? Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem pra estar ajudando o canal, tá bom? E hoje... Hoje a temperatura tá boa, tá? O sol gostoso, olha que delícia de sol. Tá bem tranquilo hoje, hoje é dia de jogo aqui, viu? Mas tá tranquilão. Fica aqui o abraço do canal pra todos vocês. Frase do dia é... Não desanime. Dias melhores virão. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria virá pela manhã. Tamo junto, galerinha. Aquele abraço. E aí... E aí... Obrigado.